sobre a fortuna. E, de certa forma, ele menciona as passagens trazendo como exemplo César Borja, se não me engano, filho do Papa Leão III ou IX, agora não lembro. Mas o que eu acho interessante é porque Maquiavel, pelo menos segundo a primeira década de Dito Olívio, ele tinha valores republicanos, mas olhava no movimento de César Borja ali a necessidade de destruição das instituições pontifícias, que era a condição, segundo Maquiavel, pela minha interpretação, de unificação daqueles principados ou daquelas províncias. Então, essa relação de Maquiavel com César Borja, tem alguma relação, Francisco? Não sei se Hegel leu Maquiavel, não sei como é que... Você é um malandro. Você é um malandro, porque você leu a Constituição da Alemanha e você sabe muito bem que o Hegel fala exatamente isso de Maquiavel. Pior que eu não li... O Hegel literalmente fala isso, que o Maquiavel era um pensador que pensava o seu tempo, que ele não era... O Hegel, na hora, já corta a ideia do maquiavelismo vulgar que tem e fala que o Maquiavel era um pensador que pensava a realidade da Itália específica. E o Hegel, inclusive, ele chama a figura do Teseu capaz de unificar a Alemanha do mesmo modo que Maquiavel via no César Borja a possibilidade de unificar a Itália. É porque a unificação nacional é a grande questão tanto da Itália quanto da Alemanha. Então, o próprio Hegel faz referência a Maquiavel. E nesse texto, que ele teve várias redações, isso dá muita treta, mas acho que a última foi de 1802, ele coloca a necessidade de um Teseu para, pela violência, inclusive, dar a unificação nacional que a Alemanha carecia. E aí vai ter muita discussão, muito miserável, que aí vão falar que não, o Hegel via a possibilidade de esse Teseu ser o arquiduque da Áustria, que era um absolutismo reacionário que o Hegel desprezava. Que é sempre essa ideia de botar o Hegel como um pensador do prussianismo depois, como alguém que antecipa Bismarck, até alguma coisa desse tipo. Que é um absurdo. E aí a tese que o Lukács defende, que a maioria defende, é de que ele tinha em vista a figura de Napoleão. Só, antes de passar para o Santos, mas sem sacanagem mesmo, qual foi a obra que você falou, Francisco? A Constituição da Alemanha. Constituição da Alemanha. Eu não li, tá? Eu não li do ponto sério. Eu sei, eu sei. Eu estou brincando. Mas é que ele fala justamente isso. Ele traz Maquiavel justamente com a mesma referência que você colocou. Foi interessante. É isso? Bom, eu vou fazer um... Na verdade, eu não vou fazer um comentário. Eu vou reafirmar o que eu já tinha falado numa certa apresentação que o Francisco fez sobre a razão legisladora e a razão examinando leis. No fundo, o que eu disse lá, vou repetir aqui, tem mais a ver com o modo como se lê aqui essas sessões e as dificuldades que ela traz, as duas trazem. Principalmente para mim. Possivelmente também para o Nildo num primeiro momento, porque a gente não transita por dentro dessa literatura do evangelismo alemão. A gente não tem elementos, muitas vezes, para conseguir extrair o que é essencial e o que é menos essencial. Por isso, essa brincadeira até mesmo que o Francisco fez, daquela polêmica sobre se uma determinada parte desse texto era uma ironia ou era sério. Então, eu acho que isso... E, claro, o próprio Francisco já sabia que era sério, porque, naturalmente, tem uma formação que transita por dentro desse elemento, que é o elemento da filosofia alemã, que é, em si mesmo, já um universo. É um universo. Então, eu nunca me senti muito à vontade dentro desse capítulo. Eu, recuperando as coisas das minhas anotações anteriores aqui da Fenomenologia do Espírito, eu noto lá que nas minhas anotações, já de outros tempos, eu paro, mais ou menos, desse capítulo. Ele me deixa meio desconcertado. Parece, muitas vezes, que eu perco o caminho. Muito diferente, por exemplo, do capítulo que a gente viu semana passada, que é possível ir traçando um movimento de progressismo, de progresso ali dentro, no qual a gente reconhece os momentos da história, propriamente dito, e também reconhece os pensadores e as correntes com que ele está discutindo, de certo modo. Então, há um capítulo, como já disse o Francisco, vamos repetir e tal, no capítulo anterior, o Espírito, muito mais concreto no sentido da experiência que a gente, que nós temos, da nossa própria formação, inclusive. Poderíamos dizer assim, de certo modo, nas humanidades, nesses cursos de humanas, todo estudante, de certo modo, está apto a ler o capítulo do Espírito, de certo modo, seja lá no direito, seja lá na economia, ou em outras áreas da história, já o capítulo, já a razão legisladora e a razão examinando leis e esse capítulo em particular e essa sessão em particular que o Francisco apresentou hoje, ela já requer uma formação e um certo trânsito por dentro das correntes filosóficas do idealismo. Então, encerro aqui meu comentário que, na verdade, não é um comentário. Para mim, sempre foi difícil esse capítulo e a aula do Francisco é esclarecedora para mim. Hoje, eu estava aqui prestando atenção porque eu certamente vou voltar esse capítulo para além das discussões que a gente faz lá no nosso grupo para tentar dar um sentido mais orgânico desse capítulo e dar uma oportunidade na obra. É isso. Então, as pessoas que, de alguma forma, se assustarem e tiverem essa vontade de desistir, saibam que esses dois momentos da obra são os momentos, como o Francisco Mendo falou aqui, os mais abstratos e os mais difíceis de situar para quem não é da área da filosofia e, sobretudo, para quem se especializa, de certo modo, na filosofia dentro dessa discussão do idealismo. Então, é isso. Reforçando aí na linha do Sandro que eu realmente quando o que é o anterior? A liberdade absoluta e o terror. Então, até ali, vamos dizer assim, a fenomenologia tinha uma linha ascendente que a gente poderia ir reconhecendo na história, né, Sandro? e a liberdade absoluta e o terror é o auge, então, da Revolução Francesa. Então, a gente reconhece ali, vai vendo tudo isso, etc. E depois, efetivamente, é um retrocesso. Não é, Francisco? Começa um retrocesso. Por isso que eu, desavisado, eu quero expor, isso aqui é muito útil, porque você veja como é difícil isso aqui. Quer dizer, para o Bruce, muito menos do que é para mim, mas eu e o Sandro padecemos aí de não ter essa cultura filosófica, que ela é definitivamente muito importante. A despeito de o Sandro ter a cultura filosófica muito maior do que a minha. Eu sou aqui, literalmente, um aprendiz com alguma dedicação. Mas, quando chega nesse capítulo, na parte C, o espírito certo de si mesmo, fazer a moralidade, eu entrei dizendo, bom, agora o Hegel vai estraçalhar mais tudo isso aqui. E digo, vai fazer, vai fazer, não vai ficar, como diz Ludovico Silva, a piedra sobre piedra. E aí, resulta que não. E aí, começa um resgate. E o limite desse idealismo, que o Bruce anotou bem, despeito de ser um idealismo objetivo, ele é um idealismo. E eu acho que a chave, para mim, que eu tenho que retomar agora, desde o começo, toda a fenomenologia, é efetivamente esse espírito que se exterioriza. O ponto de partida é o espírito e, portanto, o espírito é o ponto de chegada. Não é? Essa é a, quer dizer, grandeza, e aqui tem o que eu chamei aqui na nossa, uma quebra. Eu acho que a exposição do Francisco Hoje aqui, ela mostrou, precisamente, para quem está acompanhando, esse momento da quebra, esse momento da quebra precisa. e eu estava aqui na toada do estudo, dizendo, bom, eu comecei a ler aquilo e falei, pô, isso aqui só pode ser uma ironia do Hegel, porque eu via no embalo do espírito crítico, digamos, né, da imensidão hegeliana, e resulta que não. Então, quando o Sandro retoma aí os seus alfarrabes para ver, já na segunda, ou talvez a terceira leitura que o Sandro faz da fenomenologia, e ele diz, bom, esse capítulo aqui é confuso, e eu parava, etc. Eu vou ter que fazer todo esse caminho novamente. E aqui começa uma discussão tremenda que a gente vai ver no capítulo da religião e, finalmente, vamos ver o que é o saber absoluto. Lá o ponto final. Agora, é muito sedutor, porque eu diria que nada disso diminui a grandeza hegeliana. Aqui a gente diz, pô, mas não pode ser isso aqui. É, mas é isso aqui. Mas aí tu olha em perspectiva e diz, pô, mas isso aqui é um negócio gigante. E aí tu entende por que o Marx foi um devoto hegeliano, eu acho, até o último dia da sua vida, dizendo, olha isso aqui. E eu estava conversando com os camaradas e aí eu retomei agora um texto que eu tinha lido quando eu estava no momento antigo, que é o Ludo Witt von Bach e o fim da filosofia clássica alemã. Não sei se eu comentei com o Sandro. E é um texto extraordinário de Engels, uma coisa genial, em que a gente pode ver, porque todos os textos que eu li de Engels, ele vai assinalando os limites de Hegel. É isso que é uma coisa genial. E todo mundo considera ali o Engels, como disse o Francisco, o Engels tem um monte de problema. O Engels é um gênio. E ele mesmo diz nesse texto, ele diz, olha, pessoal, eu considero que o Marx, eu ajudei o Marx a chegar e a gente fez isso aí. Mas o Marx chegaria a despeito da minha presença. E quero dizer, o Marx pegava mais fundo, mais rapidamente, com mais consequências, tudo. O Marx era um gênio. E ele diz, e nós? Nós éramos, no máximo, talentosos. É, mas tu leu o Engels nesse livro? É uma, primeiro, um estilo literário primoroso, um conhecimento filosófico, que ele está numa posição de modéstia, mas ele conhecia, e nas obras aqui eu vi a crítica dele, a Forba, ele conhecia todos os filósofos, ele leu e estudou toda a ciência da lógica, o rapaz não era brincadeira. Então, essa coisa de secundarizar, e não é por nada que o Manifesto Comunista leva o nome dos dois, e não é por nada que Marx chegou na economia pelas mãos do Engels. Quer dizer, isso não é por acaso, mas é um depoimento de quem trabalhava intimamente com Marx. É só um depoimento, mas que está amparado na contribuição do próprio Engels. e claro que o Engels, tudo que eu tenho lido dele, ele assinava claramente, talvez da maneira mais abundante, bom, porque tem a ideologia alemã também, os limites da dialética hegeliana, do idealismo hegeliano, não é? Mas está aí, enfim, só um comentário também na direção do Sandro, e eu quero dizer para aqueles que disseram que o capítulo é muito difícil, etc., o Francisco mata a charada dizendo, bom, isso aqui é uma regressão, é uma abstração, isso aqui está, ele mostra, o que eu acho que foi muito importante, você mostrou a natureza da dificuldade, e isso para quem está estudando, que não está tendo a nossa conversa o tempo inteiro, tu, o Bruce, o Sandro, etc., para quem está aqui no outro lado da linha, eu acho que foi muito importante. É contigo, Francisco, para comentar ou para retomar as perguntas que nós temos aí. Eu estava acompanhando aqui umas discussões sobre a questão teleologia, fim da história, Hegel, então tenta dar um esboço disso, né? Isso que a Luísa está colocando aí e outros... É, o Itamar. Só respondendo para o Ciro rapidinho, o texto do Engels é Ludwig Feuerbach e o fim da filosofia clássica alemã. Ah, uma preciosidade, isso é uma preciosidade, recomendo que todos leiam hoje à noite, parem de fazer tudo o que vocês vão fazer e fiquem lendo. Ah, isso é uma beleza. Mas, ó, a questão, então, é o seguinte, né? Acho que a Luísa falou que não parece ser teleologia. Tem! É que é uma teleologia só em última instância. O Hegel, ele tem isso, né? Qual que é a diferença entre teleologia do Hegel e do Marx? Teleologia no Marx é isso, ela é só na ação individual dos indivíduos que vão... que vai resultar em estruturas que têm um caráter tendencial. Você tem uma tendência a certas coisas, você tem uma tendência do desenvolvimento das foras produtivas. Uma tendência das foras produtivas é entrar em contradição com as relações de produção, etc, e por aí vai. No Hegel, o Hegel é o primeiro cara que vai. É uma questão muito complicada, né? Que não vai dar para trabalhar agora. O Hegel é o primeiro cara que vai superar a ontologia empírica e afirmar uma ontologia estratificada de mecanismos produtores de caráter tendencial. São certos mecanismos que tendencialmente vão produzir o progresso histórico. E isso está na razão da história. Só que em última instância o que acontece? Em última instância esse caráter tendencial se converte numa estrutura teleológica. Na ciência da lógica aqui, na 2, você vai ter aqui, tem que pegar aqui bonitinho, mas que ele vai falar justamente da necessidade. E ele vai botar como a necessidade é sempre uma necessidade tendencial, mas em última instância ele vai botar a necessidade absoluta que supera toda a contingência em si e se põe necessariamente a despeito do quê? No Marx não tem isso. Então, no contexto histórico é o quê? A história ela é conformada por processos tendenciais, mas que no Hegel em última instância toda a história tem uma finalidade. No Marx não. No Marx a história tem uma tendência que pode se realizar ou não. Tanto que você precisa de um movimento revolucionário para derrubar o capitalismo. Porque o capitalismo por si só não vai andar tranquilamente para a sua morte natural. Você tem uma tendência do capitalismo entrar em crise, mas que precisa ser realizada pela ação humana. Então, e no Hegel por que tem que ser assim? Quando o Hegel concebe a história como sendo produto de um sujeito universal, ora, o sujeito ele tem teologia. Só que é um sujeito universal, não um sujeito igual eu, você, o Nildo, o Bruxo, o Sandro, que eu quero pegar um negócio aqui, eu tenho a teleologia de eu pegar o livro e mostrar para você. É um sujeito universal que realiza-se a si mesmo ao longo da história se exteriorizando. Então, em última instância, apesar de o Hegel, é o que Marx vai falar, nessa exteriorização, vai capturar várias mediações e determinações concretas, que é o método, em última instância, que é o sistema, ele vai assumir uma estrutura teleológica. E por que também o fim da história? Se ele é um sujeito que se desenvolve, faz a si mesmo, enquanto se exterioriza, quanto mais desenvolvido, mais exteriorizado ele é, a partir do momento em que ele vai interiorizar tudo isso, acabou a exteriorização. Chegou ao fim a exteriorização concreta desse sujeito. Ele interioriza e se realiza plenamente. Então, o que tem é o que não é aquela coisa vulgar que acaba toda a história. Você vai ter conflitos e modificações e transformações, mas conflitos e modificações que vão se dar no interior e nunca pode romper com essa última configuração do espírito. Tem até uma anedota que dá para a gente citar que é o... Em 1830, um dos principais alunos e amigos do Hegel, que é o Eduard Gans, que é o cara que vai editar a filosofia do direito. Ele substituía o Hegel, às vezes, em aulas, quando o Hegel estava doente, disposto a esse cara que substituía ele. Era um cara que sabia do que estava falando. Quando enrompe, em junho, na França, a Revolução de 1830, que é a primeira vez que aparece o proletariado, e que já indica uma limitação do próprio capitalismo, o Hegel, o Eduard Gans vai comentar com ele que é o puta que pariu, você viu isso aí? Isso é a confirmação da sua filosofia, o Hegel. Não quero saber disso. Isso aí não tem nada a ver comigo. Justamente porque na medida que era um movimento que ainda incipientemente apontava para uma direção que já não era mais a da configuração da sociedade burguesa, o Hegel já não tinha instrumentos para entender aquilo. Em última instância, o próprio Gans não vai ter. Ele se anima e depois ele larga a mão. Então, é isso. A história chega a um fim no sentido que ela chegou, o espírito chegou à sua última configuração. Ele não pode se modificar a partir daí. Você pode ter modificações ali, a Alemanha pode se unificar, você pode ter a Rússia se desenvolver e tal, mas sempre, nunca rompendo com essa configuração derradeira. Acho que só queria esclarecer isso. Espero que eu não tenha confundido mais. Eu gostaria de fazer um comentário. Essa questão da teologia e da teleologia. E eu vou fazer esse comentário que, para mim, pelo menos, me ajudou a entender com todas as ressalvas. essa questão da liberdade em Hegel, que é, sim, uma teleologia dos seus movimentos. Lembrando que o movimento aqui é sempre de uma rememoração, de identificar todas as contingências do processo histórico, identificar nesse processo a necessidade que é uma universal, universal qual é, da liberdade se realizar, o que significa tornar tudo que é posto, auto-posto. todo movimento de alienação do espírito em algum momento vai ter que ser interiorizado e autoconhecido. Ou seja, nada mais fora do espírito, pois tudo agora é ele conhecendo-se a si mesmo. Onde é que eu vejo com muita clareza essa relação em Espinoza? Porque em Espinoza, o Deus, como ele fala, Deus, isto é, a natureza, o Deus em Espinoza é a causa de todas, é a causa de tudo que está nele, ele é a causa imanente de tudo. A frase aqui, eu vou explicar porque é dimensão teleológica e teológica. Lembrando que o Deus de Espinoza é um Deus imanente, é o Deus enquanto natureza. Podemos pensar aqui como o universo é a própria manifestação de Deus de maneira imanente. O que diz Espinoza? O conceito de Hegel também, desculpa, Bruce, mas quando Hegel fala de Deus e ele fala muito, é nesse sentido também, de uma estrutura imanente do próprio dever da realidade. Então, olha só o que diz Espinoza, tudo o que existe em Deus deve ser concebido por Deus, pelo que Deus é causa das coisas que nele existem. Fora de Deus não pode haver substância alguma, isto é, uma coisa que fora de Deus exista em Deus. Por consequente, Deus é a causa imanente de todas as coisas. E o que é Deus? Por que Deus é a causa imanente de todas as coisas? Porque somente Deus é livre. O que é livre é ser causa do seu próprio movimento, o que significa que não exista nada fora de Deus para ser causa do movimento em Deus. Causa enquanto relação, encontro com algo que não seria Deus e que seria a causa da sua ação, o que seria uma não liberdade e somente uma ação afetada. Então, Deus é a causa de si mesmo e por ser causa de si mesmo, ele é livre, o que significa que não tem nada fora dele, tudo é ele. Isso faz nos entender porque a teleologia em Spinoza é uma dimensão também teológica e por isso que Spinoza vai trabalhar com os três gêneros do conhecimento, cujo terceiro gênero do conhecimento é quando você conhece as causas da própria ação, o que significa você transformar tudo o que era posto na causa autoconhecida da sua ação, o que significa você conhecer as causas do seu movimento, o que significa você, em sentido o Spinozista, você ser, encontrar as causas da sua ação que significa você identificar a liberdade enquanto potência de liberdade, enquanto causa conhecida da sua ação. Eu acho que esse é o ponto. Então, por que que em última instância Deus, Deus o Espírito quando se autoconhece é a dimensão livre dele, porque tudo que está fora do Espírito é conhecido agora por ele como sendo ele mesmo. Então, não há mais aqui nenhuma relação que poderia ser a causa de seu movimento fora dele. Agora, o próprio posto é autoposto, o que significa ser causa de si, o que significa ser livre. E isso já estava em Spinoz, e eu acho que isso influencia muito o idealismo alemão, inclusive essa teleologia que atravessa, pelo menos, no meu modo de ver, a obra de Hegel. Espero também não ter confundido, espero ter ajudado. mas é que é justamente isso, a substância que é sujeito, como é sujeito, é a ação efetiva de um sujeito, então é teleológico que em última instância tem por fim conhecer a si mesmo. Então é inevitável, o próprio Hegel, ele tem uma carta que ele define assim, e na própria filosofia da história ele define essa estrutura tendencial da história, que ele vai chamar de astúcia da história, como, essa estrutura tendência do desenvolvimento como uma providência divina. Só que ele, obviamente, ele vai dissolver essa providência divina na própria imanência, mas em última instância ela retorna. E aí, tanto que o Hegel, numa carta, ele define assim, o que lembra o Marx, não é diferente entre Hegel e Marx é o quê? O Hegel fala que toda a filosofia é na verdade teodiceia, que é a história divina, a história do saber divino. E o Marx fala na ideologia alemã que a única ciência é a ciência da história. Então, os dois botam a questão da historicidade como absolutamente central. Só que, em última instância, o Hegel, não o Marx, ele vai ter que assumir uma estrutura teleológica. É inevitável, a partir do momento que você concebe a totalidade da história como posta por um sujeito individual e não como no Marx. O gênero humano não é o sujeito no Marx, não é o sujeito. A história em si não tem uma determinação teleológica. O gênero humano é uma totalidade de relações complexas que se integram a partir da dimensão do ser social. Ela não tem um fim último. Não é um sujeito. Quando você concebe a história como sujeito, é inevitável essa estrutura teleológica. mais alguma coisa? Tinha um comentário do Ciro, Bruce. Ela é inicial, né? Ela é inicial. A linguagem aqui, quando ele fala dos iluministas, ele teve que mandar duas mensagens que acho que não tinha caracteres o suficiente. O Hegel não recaía quase numa mera análise do discurso, se distanciando da totalidade? Ah, tá. Lê anterior. Camaradas, vou fazer uma pergunta que talvez traia meu hegelianismo. Vocês não acham que em determinados momentos, talvez especialmente ao falar dos iluministas franceses, o Hegel não recaía quase numa mera análise do discurso, se distanciando da totalidade? É a linguagem dilacerada, não. Não, acho que não. Sem chance. Acho que o Sam também podia dar uma palha nisso aí, né? Mas vai lá. Você quer começar? Não, essa é uma, para começar, essa discussão a gente, de certo modo, o Bruce, de certo modo, trazia essa discussão lá no nosso grupo aqui, né? E já deu mais ou menos de um certo tempo, antes mesmo de ler o capítulo do Espírito, nós já tínhamos concluído que a filosofia do Hegel, naturalmente, não é uma filosofia da linguagem, ela não pode se confundir com a filosofia da linguagem. Poderíamos dizer assim que a filosofia do Hegel, isso a gente já aprendeu aqui também, ela é do Espírito, nós temos uma, pelo menos, uma fenomenologia, nós temos uma fenomenologia do Espírito, propriamente dita. E a linguagem é apenas uma determinação dentro dessa totalidade. E que, em determinados momentos, essa determinação é uma determinação mais ou menos adequada para dar conta daquele momento histórico ou daquele momento do Espírito, propriamente. Então, isso é muito importante, é como se a linguagem iluminista adquirisse uma forma adequada para dar conta propriamente do si ou ainda daquele sujeito que se extrusa, que se constitui num processo de extrusão, que é aquilo que a gente estava discutindo há duas semanas atrás. Então, a linguagem tem essa determinação, mas o Hegel, em vários momentos, ali no texto, vai dizer que a linguagem também, justamente porque ela está se constituindo como um momento do Espírito, não é todo o Espírito, e ela tem um caráter abstrato. Então, acho bem legítima essa preocupação, foi o Ciro que fez a pergunta? Sim. Muito legítima porque transparece isso mesmo no texto. E como a gente vive agora num momento em que a filosofia da linguagem tem um certo destaque, não sei até se não tem uma certa dominância, o pessoal da filosofia deve saber, é bastante relevante e legítimo até que essa discussão vem à tona, mas para a gente que está estudando o Hegel, a gente já percebeu que já sabe. Eu queria fazer um comentário porque, como é que está a camarada Ciro, tudo certo, cara? Os camaradas aqui sabem que eu fico caçando toda a reflexão hegeliana sobre linguagem porque foi a minha escola de origem que eu sou muito interessado pelas reflexões da linguística. E a grande diferença aqui e o que você colocou é muito legítimo porque, pelo menos, quando a gente pega lá no início, já na certeza sensível, Hegel coloca que a primeira experiência com a certeza sensível já é uma experiência dos universais com os deíticos do agora, do aqui, que é uma experiência com a linguagem. Você não chega a nada, nenhuma certeza sensível se não operando a partir de universais que já pode ser compreendido aqui o campo da linguagem. Até o próprio eu é um eu da linguagem, não é o eu orgânico singular, é um eu já que é um eu para o outro. Só que a grande diferença aqui que eu acho que Hegel supra-assume, supera todo esse caminho que já iniciou com as reflexões fenomenológicas de uma gramática pura em Rússia que vai lá para o Círculo de Viena, os positivistas, os neopositivistas, é a questão da categoria, porque para Hegel a reflexão da linguagem operando a partir de categorias, essas categorias operam a partir de uma dimensão real, as categorias elas têm fundamento na ontologia, numa ontologia que é o próprio processo histórico, então quando o Hegel faz reflexões sobre a linguagem, ele não faz como um neopositivista ou como um estruturalista que está tentando identificar a linguagem pela linguagem criadora das suas categorias. Hegel faz a reflexão da linguagem a partir de rupturas e de superações que se dão com categorias que decorrem fundamentadas no real em processo histórico. E claro, toda a fenomenologia enquanto experiência da consciência é uma dimensão de linguagem que não escapa, mas aqui o ponto que eu acho que Hegel está muito distante de qualquer positivista, neopositivista, pós-estruturalista, todos esses que estão presos ao mundo do fenômeno ou da proposição, é que a categoria é uma dimensão ontológica do real e não construída a partir de a prioris, de intuições categoriais ou de estruturas de linguagem. Acho que aqui que é a grande diferença. Eu queria trazer só um elemento concreto, porque uma coisa que caracterizou muito o iluminismo francês foram as intervenções públicas. Começa a surgir a ideia de uma opinião pública, e uma opinião pública a ser disputada ali. A enciclopédia era isso, mas também o trabalho publicitário do Voltaire, o Hegel faz referências ao Voltaire explicitamente ali naquele capítulo. Então, o modo como a linguagem era empregado entrava num contexto de luta política concreta. Não era só uma análise da linguagem. Tem até esse livro aqui, que eu ainda vou escanear ele e jogar para o mundo. Esse aqui está em italiano. Filosofia e Política no 700 Francisco. Ele mostra isso, o papel que teve essas intervenções públicas dos iluministas. Ele é até meio pessimista, ele fala que não teve tanto impacto imediato assim, mas o Hegel também sabe disso, porque ela preparou um movimento que vinha depois. Eu acho que seria nesse sentido. E aqui, eu quero jogar a bola para o Nildo. O Itamar fez uma pergunta aqui que eu quero modificar. Ele está falando aqui. Ele se dirigiu ao Sandro, mas acho que o Nildo podia responder. Não te parece que nas épocas de grandes crises como hoje é preciso recuar para a trincheira filosófica, para acordar o espírito e a solência do sono da morte? O Nildo, responde isso aí em relação ao papel da teoria na revolução. não, acho que o Sandro pode começar e eu complemento o Sandro. Acho que é boa. Vai lá, Sandro. E aí, aqui, para começar, para abrir aqui para o Nildo depois, uma resposta clássica, que é mais ou menos aquela que os marxistas dariam no que diz respeito à relação com a teoria. não se dá um passo à prática sem propriamente uma teoria. Isso já desde as primeiras vezes que eu falei sobre Hegel, isso sempre fica muito claro. O conceito estrutura toda e qualquer tipo de ação propriamente dito. Isso vai ficando muito claro. Ora, dentro da trajetória do marxismo, se nós formos analisando as próprias contribuições do Marx, sempre engajadas politicamente, sempre mais ou menos dentro da direção do movimento dos trabalhadores e do próprio comunismo. O que a gente vai observando? São contribuições teóricas que visam uma ação prático-política e, sobretudo, uma contribuição teórica crítica, porque não visa apenas estabelecer uma trajetória e um caminho, mas também se colocar pronta para o debate público, sobretudo com seus próprios camaradas, que é muito importante, que é a ação crítica propriamente dita. Então, essa linguagem e a teoria acabam sendo um elemento essencial. É o que nós estamos fazendo aqui de certo modo. A gente não está deixando de fazer isso, a gente não está aqui se reunindo para falar de Hegel como uma espécie de erudição. A erudição não interessa, a erudição é vazia em si mesmo. Agora, a produção teórica, científica, conceitual, é absolutamente fundamental para o processo político, processo científico também, e para a compreensão crítica do mundo. Acho que isso, unido nas suas conversas, que a gente já está mais acostumado, ia ver pela internet, nos debates, a gente percebe isso claramente, é um exercício. Então, é isso. eu agregaria na linha que o Sandro já colocou aqui, Tamar, é o seguinte, se você observar o primeiro vídeo que a gente convida para a inscrição, a gente está assinalando precisamente isso que você menciona. Nos momentos de crise, tudo que é sólido se desmancha no ar. E o grande problema é ter uma interpretação crítica e precisa dessa crise. Então, esse curso aqui de Hegel, como o Sandro bem anotou, não é só um problema de a gente buscar uma erudição, uma ilustração, não, a gente está buscando isso aqui porque nós estamos na toada também do velho Marx, e isso é tudo o mesmo movimento. Eu queria te dar dois exemplos políticos concretos, o Itamar. O primeiro é o do Lenin na Rússia, nos momentos de maiores derrotas, etc., ele voltava a Marx e a Hegel. Ele voltava para a teoria. E quero dar um exemplo latino-americano brilhante. O Ernesto Che Guevara, que era ministro da indústria e comércio em Cuba, ele organizava um grupo de estudo do Capital na madrugada com seus principais assessores. Eu tive a felicidade de conhecer dois deles que participaram desse grupo do Capital e no outro dia, às seis da manhã, ele estava cortando cana na época que a meta da Revolução Cubana era 10 milhões de toneladas que fracassou, foi fracassando. Mas foi na toada daquilo, Sandro, que o Ernesto Che Guevara colocou o problema do intercâmbio desigual para os russos, a partir da leitura de Marx e do estudo sistemático do Capital. Quer dizer, a teoria cumpre uma função prática extraordinária. e nós estamos num momento, Itamar, não só da confusão da crise, mas do desprezo absoluto da esquerda brasileira pela teoria. Então, se a gente junta a complexidade, os desafios que a crise sempre coloca e, aliado a isso, uma tendência nos últimos anos de desprezo total pela teoria em nome de um pragmatismo e também o refúgio acadêmico da teoria, que é a morte da teoria também, é a morte da teoria. Então, se no sindicato, nos partidos, etc., o refúgio da teoria é também uma forma de matar a teoria. Tu encontra muita gente, o Bruce sabe, todos nós sabemos, você sabe, Tamar, gente com tremendo conhecimento acadêmico de Hegel e de Spinoza e até de Marx. mas tropeçam nas questões mais elementares quando se trata de discutir com a chapa quente. Esse é o problema. Então, de fato, Itamar, esse curso aqui se insere nesse movimento de perplexidade, de recuperação da teoria e de interpretação crítica do mundo tal como o Sandro mencionou aqui. E claro que isso aqui, aqui cada um de nós tem uma trajetória, etc., mas pessoalmente, por exemplo, para mim, sei que para os demais aqui em larga medida isso, isso tem a ver com uma intervenção política concreta no mundo de hoje, como é que nós vamos fazer, como é que nós vamos sair desse embrólio aí e não tem passe de mágica, tem que, é esse trabalho, né, sistemático, lento, necessariamente lento e altamente elucidativo de ler uma obra de um sujeito gigante como Hegel e nisso que a gente está fazendo, vai lá ler um pouco de Marx aqui, volta e traz e engrossando o caldo, não tem outro jeito de estar mais. Então, é muito útil, eu responderia sim, afirmativamente. Sensacional, acho que mais algum comentário que a gente podia ficar por aqui. O Robson... Eu queria só agradecer aqui, então, antes, tu quer falar, Francisco? Não, eu só vou indicar para o Robson que essas perguntas aqui, a gente tentou falar um pouco aqui ao longo, mas, o que é o idealismo objetivo, o fim da história, você falou para o Hegel, parte e finaliza no espírito. Na última aula que a gente vai abordar a crítica que o Marx é da fenomenologia, acho que a gente vai conseguir sistematizar isso melhor. Então, para acompanhar todas, mas especialmente a última, que acho que vai ser daqui três. E, Francisco, tu poderias também falar um pouquinho sobre a programação para a próxima aula, como serão os parágrafos, os itens? É o capítulo da religião, item? Isso, é os dois primeiros, vai ser o capítulo da religião, vai ser a religião natural e a religião da arte. A terceira parte, que é a religião revelada, a gente vai ter uma aula à parte para ela. Está certo. Então, são dois itens dentro do capítulo. São dois itens, isso. Eu queria também registrar aqui, agradecer ao Matheus Robson, que é o bolsista do Iela, esteve conosco. Todos vocês que estiveram aqui prestigiando e todos aqueles que vão assistir essa aula depois. Gente muito entusiasmada. Hoje nós tivemos aqui quase com uns 60 camaradas, foi muito bom. E muita gente pega para depois, etc. Um prazer estar com vocês. Um grande abraço a todos e até breve. Até breve.